Zé Geraldo, Zé Geraldo é das Minas Gerais, e eu descobri que ele é de pertinho da terra do meu pai, quase que rimou. É, exatamente. Como é que chama a cidade? Sou de Rodeiro. Rodeiro. Eu sempre falo Rodeiro, porque muita gente fala Rodeiro e o pessoal fica bravo lá. Isso é Rodeiro. Rodeiro. Rodeiro de roda. De roda, tinha um velhinho lá que fabricava umas rodas de carro, e aí acabou virando Rodeiro. É uma cidade pequena. Uns 8 mil habitantes, mais ou menos. Eu vou sempre lá recarregar minhas baterias, porque minhas raízes estão lá, enfim. Você sabe que, você falou que tem 8 mil pessoas lá, 8 mil habitantes, me lembrei de um caso, me lembrei de um caso, que você pode contar de repente, passar para a tua cidade. Eu, quando, a minha cidade, São Joaquim da Barra, quando eu comecei a fazer show, os primeiros shows que eu fazia, São Joaquim tinha 35 mil habitantes só. Hoje tem, parece, 50 mil, né? E eu fiz questão, isso faz muito tempo, né? Eu fiz questão de começar o show, dizendo assim, eu sou de São Joaquim da Barra, uma cidade com 35 mil habitantes. E aí, eu estava passeando lá em São Joaquim, eu não tinha começado a fazer o show ainda, eu estava ensaiando. E eu conversando com os cachaceiros lá, um amigo, entendeu? E eu falei, rapaz, eu vou fazer um show em São Paulo agora, e vou começar o show falando assim, eu sou de São Joaquim da Barra, uma cidade com 35 mil habitantes e tal. Aí um caipira gozador falou assim para mim, mas pera um pouco, nesse show aí que você faz aí, você fala o que você quer ou é escrivinhado? Eu falei, não, eu falo o que eu quero, rapaz, é improviso. Ele falou, então bota 100 mil habitantes. Por que 35 horas? E lá na minha cidadezinha, chegou lá uma construtora para fazer um levantamento topográfico para ver se era viável fazer uma estrada lá. E o topógrafo estava lá medindo e tal, e o meu compadre lá da bagagem, que eu nasci na roça, chama bagagem, o compadre chegou lá e falou assim para o engenheiro, para o topógrafo, o que o senhor está fazendo aí? Ele falou, eu estou fazendo um levantamento topográfico para ver se é viável passar a estrada aqui. Mas para fazer a estrada tem que olhar nesse aparelho? O cara falou, tem, como é que vocês fazem a estrada aqui? Ah, nós fazemos assim, sorta o burro, e a gente vai atrás. Onde o burro passar, aí nós fazemos a estrada. Aí o engenheiro falou assim, e quando não tem o burro? Aí nós contratamos o engenheiro, entendeu? Aproveitando esse gancho aí, diz que chegam os caboclos esses aí, esses caboclos que ele falou que chegou lá com o luneta, então chegou numa outra fazenda, isso aí já foi na minha terra, né? Chegou lá, que é uma fazenda, chamou o homem lá na porteira, chamou o dono da fazenda, era um sítiozinho lá. Ô, moço, por favor, nós somos do governo, estava em três, todos aqueles aparelhos que você falou, negócio de tripé para medir. Nós somos do governo, e estamos aqui porque vai passar uma linha de ferro aqui, no meio da sua fazenda. Ele falou, é? No meio da minha fazenda? É, vai cortar aqui, ó. Nós estamos medindo, então você abre a porteira que nós vamos medir aqui, nós somos do governo. Ó, está aqui a papelada aqui, ó, do governo, papelada aqui. Pode olhar. Não precisa olhar nada, o senhor está falando, eu acredito no senhor, pode entrar, abriu a porteira para ele entrar. E foi lá para casa, o dono da casa voltou para casa, foi tomar café lá, ficou lá, e os homens foram medir lá. De repente, ele escutou uma gritaria lá, é, socorro! Aí correu lá, os três tinham subido, correndo numa mangueira, tinha um touro bravo embaixo. Mas que é esse touro preto, sabe? O touro... E ele chegou embaixo, o homem conhecia o touro, o dono da fazenda, chegou lá, o que é que foi? Ah, tira esse touro daí, rapaz! Mostra a papelada para ele! Mas, é, a tua região lá, o lugarzinho que você nasceu, coincidentemente, eu estava falando para você ali atrás, a terra do meu pai era Cachoeira Alegre. Cachoeira Alegre. É lá naquela região, Zona da Mata, Zona da Mata. Você sabe que eu vivi quase a vida inteira, meu pai, coitado, foi embora, pensando que a gente, ele pensando que era de um lugar e era do outro, porque ele nasceu em Cachoeira Alegre, e ele, um tio meu, meu avô, teve só dois filhos, né? E foram para São Joaquim da Barra, ele pequenininho. Então, pai, onde é que o senhor nasceu? Eu pergunto, eu nasci em Pouso Alegre, mas naquele tempo chamava Cachoeira Alegre, porque faz muito tempo, tá, né? E a gente pensava que ele era de Pouso Alegre, então eu sempre falava, meu pai é de Pouso Alegre, meu pai é de Pouso Alegre. Aí foram fazer uma tarde de árvore, aquela árvore famosa genealógica aí, descobriram que Cachoeira Alegre não é Pouso Alegre, é essa região aí do Sul lá. Zona da Mata. Aí meu pai, coitado, foi embora enganado, ele pensou que, né? Agora a gente descobriu que é Cachoeira Alegre, Cachoeira Alegre. É, porque ele estava meio coitado dele, não sabia, né? Eu quero pensar que Pouso Alegre é a mesma cidade e tal. Só que um, Pouso Alegre é outra região. É outra região, o Sul de Minas. E você tem cantado muito por aí. Ah, não, peraí, vamos apresentar os caboclos aqui. Eu sei que você, esse aqui é pai do seu neto. Esse aqui é pai do meu neto, Zé Caloeiro. Zé Caloeiro. Marido da Nô. Marido da filha dele. Marido da minha filha, Renô Estropa. E aquele caboclinho ali? Carneiro Sandro. Eita! Toca. Toca comigo desde 1812. Adriano Magu. Adriano Magu, da cancona. Vamos fazer mais uma depois da cancona? O que vamos fazer agora? É um simples olharzinho seu. Um simples olharzinho seu. Você pode cantar de pé com o palco do seu Brasil. É todo seu. Obrigado. A vida nos ensina a procurar os maiores tesouros nas coisas mais simples. O que a gente vai buscar bem longe muitas vezes pode estar do nosso lado. A gente sabe que é preciso um olhar, um sorriso, um sorriso, um afeto, um agrado. Isso é força que ajuda a carregar o fardo. Eu falo por mim quando penso que é o fim, quando eu acho que já não há estrada a seguir, ou sonho a sonhar. Nessa hora eu sou um doido à procura do seu olhar. Um doido à procura do seu olhar. Tô sem trampo, tô sem grana, tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade, bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com um simples olharzinho seu. Tô sem trampo, tô sem grana, tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade, bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com um simples olharzinho seu. Com um simples olharzinho seu. A vida nos ensina a procurar os maiores tesouros nas coisas mais simples. O que a gente vai buscar bem longe muitas vezes pode estar do nosso lado. A gente sabe que é preciso um olhar, um sorriso, um afeto, um agrado. Isso é força que ajuda a carregar o fado. Eu falo por mim quando penso que é o fim, quando eu acho que já não há estrada a seguir ou sonho a sonhar. Nessa hora eu sou um doido à procura do seu olhar, um doido à procura do seu olhar. Tô sem trampo, tô sem grana, tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com simples olharzinho seu. Tô sem grana, tô sem... Tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com simples olharzinho seu. Tô sem trampo, tô sem grana, tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com simples olharzinho seu. Tô sem trampo, tô sem sono e meu time perdeu. Pra falar a verdade bem mais da metade dos meus problemas eu resolvo com simples olharzinho seu. Com simples olharzinho seu. Com simples olharzinho seu. Com simples olharzinho seu. com simples Obrigado.